Vem cá que eu tive uma ideia, por que a gente não organiza um sexo explícito daqueles dois? Hoje a noite é gay, vamos então melhorar isso aqui. Sexo explícito, que transem esses dois na frente de todo mundo. Nós temos uma missão. Qual? Sexo explícito, o Jay e a Nath. Eu sei que na pressão ele não sobe. Aqui, com mais de mil pessoas assistindo, aí você viajou, comadre. Tá pensando que ele vai fuder? Eu duvido. Acho que esse lugar é perfeito, com o público perfeito pra fazer sexo explícito. Que tal fazer um show ao vivo, sexo explícito? Mas nós vamos fazer uma barreira presidencial. Jay, não se apaixona não, porque aqui é só diversão. Estão prontos? Vamos formar a barreira. Então vamos lá, que agora tá animada aí. E agora vai rolar. Cara, a Nath está prontinha, prontinha. Ela tá doida pra cavalgar e se esbaldar. Com essa molhadinha, vamos subir a temperatura, pra esquentar um pouco as coisas. Adoro ficar toda molhada. Vamos. Estão prontos? Barreira! É claro que a água não foi suficiente. Saia a blusa, liberei os peitinhos. Se a Nath quer fazer sexo ao vivo, vem cá que eu vou te dar o que você quer. Da Nath, eu nunca duvidei. Ela tá igual o pintinho na merda. E a gente começou a gritar, né? Tem que subir, tem que subir, tem que subir. Vai, Jay, você consegue. Vai! Vai! Se fosse qualquer outro cara, a Nath teria metido a mão na calça e botar pra fora. Ela ia rasgar a calça toda. Tá, cansei, hein? Não, não sei. Pera aí! Onde é que você vai? Jay, como sempre, não funciona. Vou superar, vou superar, vou superar. Meu irmão, é mais fácil fazer uma luta na lama com esses dois caras, porque a barraca desse maluco aí não arma nem com reza forte. Abaixou a temperatura, melhor me cobrir. Mas a blusa pode esperar. Vem cá, que tal um casamento gay na terça-feira? A gente vai no cartório, e aí o Javier é de mulher, e nós duas somos as damas. A casamenteira queria fazer um casamento gay a jato. Calma, meu amor, eles só transaram uma vez, não dá nem pra saber se eles curtiram. Vamos fazer assim, a gente vai pra casa agora e a gente faz um casamento em ponto final. Mas eles mal se conhecem, gato. Ai, mas que se foda. Carime, minha linda, a gente é parceiro, não inimigo. Então, chega. Nada de casamento. Ninguém vai se casar antes da Manny. Não, não. Primeiro é o meu. Não, cara. O seu a gente vai fazer presidencial com todo luxo. Eu não me lembrava que a Manny Kess é a primeira a se casar. Mas não é a mesma coisa. A Manny vai querer aquele vestido enorme, cheio de renda, com muita gente, vai gastar com flores. Vamos fazer um anel pro Javi botar no dedo do outro. É só fechar assim. Por fora, entendeu? É fácil. Você segura ele por aqui pra ele não fugir. A verdade é que eu sou faixa preta em fazer origami. Eu e a Carime fizemos um anel pra dar pro Javier pra ele fazer o pedido como se deve. Fala sério, né? Você acha que esse boizinho vai recusar isso? Quer casar comigo? É sério. Quem não aceitaria se casar com ele, sabe? Ele é perfeito. Agora a gente vai ter que correr muito. O casamento vai ter que ser feito em dois ou três dias. Tem que ser logo, tipo assim, uma bomba relógio. José Carlos parece muito feliz e emocionado, né? Eu espero que ele saiba que isso é uma brincadeira. Que tal a gente organizar o duelo de titãs na pista de dança? O duelo de dança, cara! Eu vou chamar a minha melhor cartada, Michelson. Mas tem que ter outra. Eu gosto do jeito de pensar da Manny. Essa é a hora de movimentar a pista e ver quem tem mais habilidade. Você é minha escolha número um para o duelo de dança em cima do queijo. Tá bom. Na hora de dançar, ninguém me ganha. Essa é a minha especialidade. A galera tá afim de fazer um duelo de dança. Uma competição de dança. Você contra a Nátia, o que você acha? Um duelo de dança? Pode vir que eu te mostro como faz. Preparada? Preparada. Tá pronta. Tá 100%. Tá 200%. Tá 300%. Tá mil, amiga! Aqui é Vale Tudo. Nátia contra a Tânia, bebê. Puta que pariu. Isso vai ser um duelo de duas divas. São duas gostosas, né? Nunca é demais lembrar a Nátia que ela tá com a gente. E pra se juntar com a gente, tem que ser como a gente. Nem fudendo que a Tânia ganha essa briga. O baile é todinho mesmo. Perla, vai ser fichinha. Essa eu me garanto. A Dânia vai ter que ralar, porque a Nátia é dedicada. Ela vive disso. O trabalho dessas duas aí tá foda. Mas eu tô achando que a Dânia tá um pouquinho tímida. A minha rival é muito sexy. Mas isso não é pra ser dança, é pra ser putaria. Eu tenho apoio de todo mundo. Então, eu vou com tudo. Supera isso, gata. Eu faço qualquer coisa pra ganhar. Competitiva? Óbvio. A Nátia me fascina. A loucura, a ginga, o que ela faz. Porra, é tudo que eu sempre quis. Esse sim, foi um nocaute do caralho. Nátia abriu a blusa como se fosse o super-homem. E a ganhadora é a Nátia! Mas é óbvio que a Manny armou essa merda toda. E sinceramente, eu não aguento. Nátia! Valeu a pena. Eu não ouvi quem foi a ganhadora, na verdade, mas tudo bem. Vindo dela, é claro que deve ter sido a Nátia.